Fala aí galera, já entra dando aquele like maroto porque nós já estamos efetivamente colocando aqui os painéis do primeiro pavimento. Há galera aí que não acreditou, alguns não creram que nós íamos reutilizar esse painel. Olha, agora está mais do que comprovado. Inclusive o pulo do gato teve lá embaixo tirando esse painel. Para quem não viu, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do pulo do gato, indo lá embaixo tirando esse painel, mostrando esse painel depois de retirado como ficou o acabamento da laje que ficou top de linha. Antes de eu pedir para você se inscrever nos canais da KP Constituições e Puro do Gato, dá uma olhada lá no horizonte lá. Olha lá o sol se pondo, já é 5 e alguma coisa, olha só que coisa linda. Olha só o visual que a gente tem daqui, isso na primeira laje. Vamos imaginar na terceira laje o visual que a gente vai ter do sol se pondo e da região aqui, que tem muito verde. Então vai ficar um visual totalmente especial. Pois é galera, então se inscreve no canal HP Constituições e o Puro do Gato. HP 100 mil inscritos, uma campanha que nós estamos e o Puro do Gato 1 milhão de inscritos. Se você fechar com a gente, a gente vai fechar esses marcos aí juntos. Galera, nesse vídeo tem um subsídio, tem um passo a passo, tem uma dica, tem um exemplo para vocês, show de bola, que é rebater o que nós fizemos no baldrame e na laje ali do pilotis, aqui dessa construção, aqui em cima. Olha aí, o painel, olha aqui ó. O painel está totalmente intacto, aqui tem uns processos ainda que vão rolar aqui. Pode mandar abraço aí Zé. Deixa o cara comer, bota o barulho para acontecer mesmo que não tem jeito não. A galera está meio preocupada por causa do barulho aí, parece que está filmando, mas vamos embora rapaz, isso aqui é construção na veia. Então a gente tem muita coisa, muitos segredos para a gente voltar a falar com vocês. A galera que está nos acompanhando aqui no nosso canal, o Puro do Gato também, a galera no começo dessa construção, algumas coisas que nós fazemos por experiência que nós temos dentro da condição civil, uns gostaram, outros não gostaram, outros colocaram a sua opinião, mas o trabalho está aí, está um trabalho bem feito, a obra está bem simétrica, uma obra limpa, uma obra totalmente profissional e a gente está rebatendo o que foi feito embaixo. O trabalho que nós fizemos embaixo é exatamente o trabalho que a gente está fazendo aqui e é o trabalho que a gente vai fazer no outro PV. O que muda, HP? O que pode mudar de repente? Pode ser uma medida de um cômodo ou outro. Um cômodo ou outro que de repente vai mudar, mas a forma de prender a madeira para poder apoiar as pernas de três que vai apoiar esse tablado é a mesma forma, não vai mudar nada, só é agora mais alto comparado ao trabalho que foi feito lá em pilotis do Baldrame. Então a gente está realmente rebatendo o método de trabalho da laje de baixo aqui para a laje do primeiro pavimento e ali está o Nazareno e o Zé Maria, que são os responsáveis aqui em cima de estar fazendo aqui esse forro. Como vocês viram no vídeo anterior, é onde nós falamos a metodologia para prender essas pernas de três. E a gente tem esses vídeos também lá no Baldrame, falando do Baldrame, que a gente só jogou aqui para cima agora. E agora eles estão fechando ali aquele vão, falta só mais um recorte ali no painel e eu vou finalizar o dia ali hoje, fechando aquele painel, aquele pano ali, vamos dizer assim, completo enquanto a galera está lá embaixo já colocando os reforços e nivelando essas partes aí onde só tem as pernas de três. Eu vou lá embaixo para vocês verem também como está sendo escorado. A gente está utilizando aí o forcado, pegando a perna de três em cima do forcado, dessa cruzeta lá em cima e de fora a fora a gente está colocando o forcado e que está abraçando com as pernas de três que estão acima do forcado apoiando as pernas de três que estão lá por cima, tendo contato diretamente com o painel. Galera, eu vou ficando por aqui, não deixa de vir aqui na descrição desse vídeo para você ver o link do Puro do Gato e aqui embaixo, debaixo dessa laje aqui mostrando os segredos que aconteceu lá embaixo, como ficou o acabamento e etc. Se inscreve nos dois canais da KPI Puro do Gato e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho